Feira livre de Viçosa, Alagoas, meus amigos Podemos ver aí muitos comerciantes vendendo seus produtos A feira livre Manda um tchau aí pro pessoal, manda um tchau aí Manda um tchau aí pro pessoal Tchau, Viçosa Vamos vender, vamos vender com força mesmo Vai vender Vamos vender com força hoje É isso aí Vamos vender hoje com força hoje Tá chovendo, tá bom demais Pode falar, pode falar a vontade aí, pode falar Tá chovendo hoje, tá bom demais Pra os caras terem rocinha, essa chuva é boa É isso, eu faço a chuva Música Obrigado.